Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, primeira play aqui no Overwatch 2, beleza? Finalmente! Tô podendo aí jogar com vocês, então vamo lá. Não testei, é... em Kickplay, beleza? Esse é meu primeiro jogo aqui mesmo. Então só bora, que isso, mano? Meu Deus, mano. Vambora, vambora! Mano, tá muito diferente. Caramba, cara. Finalmente, ó, um foi, outro foi. Pegar o cavalo. O McCree foi também. É isso, começamos bem, começamos bem, mano. Só bora, galera. Só consegui jogar por causa de um amigo meu, beleza? É... que ele faz até parte do meu time aí, é um parceirão meu que é o Overlook. Ele... eita, mano. Pera aí, já vou explicar pra vocês quando eu tiver mais calmo aqui. O Zenyatta aqui, ó, arrisquei muito, mano. Só bora, só bora. Tô muito animado, finalmente, velho. Tô com o cavalo aqui sozinho. Pera aí. Eita, rapaz, vambora. Mas tem cara tentando vir daqui. Só bora, só bora. Ó o hippie aqui, ó. Eita, pera. Então, vou tentar falar agora, ó. Um amigo meu, ele me deu o... o negócio pra acessar o beta. Até esqueci o nome. Que eu me inscrevi e não fui selecionado, beleza? Então, graças a ele, tô podendo jogar aqui com vocês. E, mano, a oriça, cara. A oriça tá... Eita, ferro. Aqui é o Lúcio. Pera aí, pera aí, pera aí... Foi. Show. Show. Nossa Senhora. Foi muito rápido isso tudo. Beleza. A simetra, mano. Botou a cara ali. Eu não testei ainda direito os heróis novos, beleza? Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. Pelo menos vai dar pra se divertir um pouco. Testar um pouco aí nesses três últimos dias... De beta, beleza? Cara, o soldado passou pra cá, mano. Cara, vou dar um solo multi nesse cara pra comemorar aqui. Pera aí. Coitado do cara. Deve ter ficado muito bolado, velho. Ai, ai. Olha o cavalo aqui. Eu vou bater no tanque, cara. Vou bater no tanque. Porque pelos vídeos que eu vi, a oriça não morre, tá ligado? Não, claro que ela morre, né? É o modo de falar. O soldado tentou dar solo ultimido. Ai, velho. Ih, que cara de pau aqui. Nem olhou pra trás. Pera aí. Então, pera aí. Aê, peguei. Só tem o Lúcio e... Foi. GG primeiro aí. Nossa senhora, mano. Ai, ai. Vamos pra segunda, galera. Cara, agora que eu vi aqui que dá pra poder ver o negócio, beleza? Agora que eu cliquei no menu de interação aqui. Olha, eu sou o que mais matou da equipe e tal. Pelo menos é o meu trabalho, né? Tô fazendo o meu trabalho, que é matar. Não vou vir por aqui não, que tem o Lúcio. Vou ficar com o time, mano. Eita. Nossa. Não sei que tinha pegado nela. Olha. Levamos. Beleza. Caraca. Esse pingue tá fogo. Olha o cavalo, mano. Leva o cavalo, mano. Levamos. Esse pingue tá fogo, tá? 200 pingue, galera. Eu acho. Pingue tá alto pra caramba. Mas isso não impede da gente jogar bem, né? Claro que atrapalha. Atrapalha bastante. Mas cuidado com o Lúcio aqui, mas... Vambora, vambora. Tá louco, tá louco o jogo. Olha o filho da mãe aqui, ó. É fogo, cara. Porque o Lúcio já não cura muito. Tá ligado? Tem aqueles Lúcios que ficam passeando pelo mapa, como é isso aí. E agora são 5 contra 5. Se o Lúcio sair da equipe dele e ficar nessa zoeira aí, já era, tá ligado? O que é isso, mano? É, rapaz. Deixa eu dar uma recuada aqui que o time todo caiu já. E o time tá caindo muito rápido agora também. Já reparei isso aqui mesmo na primeira play. Beleza. Olha o menu aqui também. Olha o TP da simétrica diferente. Eita, rapaz. Também tava ligado ali, velho. Peraí. Eita, mano. Nossa senhora. Rapaz, nem vi, mano. Que viagem é essa, velho. O time todo caiu já. Vamos lá então, vamos lá. Que viagem, mano. Acabou que eu nem cortei. As próximas mortes eu corto, beleza, galera? Eita, rapaz. Só bora. Só bora que tá divertido. Isso laga. Fica lagando quando eu abro aqui o menu de falas, ó. Que viagem, mano. Deixa eu pegar o TP aqui, ó. Batei nesse cavalo, cara. Eita, rapaz. Peraí, deixa eu fugir aqui. Eita. Põe ela aqui, ó. Sou domina aqui. Ó, levei. Deixa eu pegar uma cura aqui. GG, GG. O time pegou. Tá forte na nossa. Show. Olha o Lúcio aqui, ó. Estragando o time dele. O que os Lúcios fazem, né? Não, é brincadeira. Quando o Lúcio é bom... É fogo. Quando o Lúcio é bom, é... Claro que eu falo isso brincando. Mas quando o cara é bom, rapaz. Ainda mais de mapa, assim, de empurrar. Eles são espertos, tá ligado? Quando o cara fica passeando, que é complicado. Caralho, levou um burro aqui, ó. A briguita, cara. Que isso? O que aconteceu com a oriça, cara? A oriça tá incorporada, mano. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui. Amei. Meu Deus, de novo. Nossa. Vamos lá, voltando aqui. Essa granada da Ana aí tá fogo. Essa filha da mãe me matou duas vezes já. E, cara, eu tô perdido aqui, mano. Parece um outro jogo, na moral, mano. Claro que é basicamente um Overwatch 2.0, mas... Olha a oriça, cara. Que que é isso? Um escudo maluco aqui. Que isso, cara? Meu Deus, mano. Morri não sei nem como. Que que é isso? Você é loiro? Vou pegar a eco aqui. Acho que nem vai dar tempo. Então foi basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Eu vou trazer outros gameplays aqui pra vocês. Achei bem bacana aqui. Finalmente, minha primeira partida aí no Overwatch 2. Tá gravado aí, beleza? Então, deixa seu like aí. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.